Música Falta Santa Luiz rumo a grande classificação para a final A Santa Luiz vai jogar como sempre jogou, né? Um time leve e um time para cima, né? Vamos para cima deles, a gente está com o lado de 2 a 0, mas não quer dizer nada para a gente Para a gente estar 0 a 0 e a gente tem que jogar dentro de casa e tem que buscar o resultado da classe classificação Hoje é o dia? Eu acredito que sim, rapaz, eu penso diferente um pouco Eu acho que Santa Luiz tem um apagão de 10, 5 minutos dentro de casa, às vezes Que pode até complicar, né? Às vezes complica um pouco Mas o time tem um poder de reação muito rápido e logo, logo retoma tudo e tem o domínio do jogo O passo importante para a final, já está quase chegando, Chiquinho? Já, com os pés no chão, né? A gente sabe do resultado que a gente tem Mas vou repetir, a gente tem os pés no chão Com certeza hoje a gente vai selar essa grande classificação Que foi o grande objetivo da gente, chegar a essa grande final e ser campeão A gente tem feito a cobertura muito bacana na rede social Inclusive, eu não tive a oportunidade de ir a Itamaraju e acompanhar os melhores momentos No Facebook, através da Supapo Notícias Hoje eu acabei de participar da pré-eleção ali com nossos guerreiros E deixando bem claro para eles que nós construímos um primeiro passo a ser dado Mas o jogo é de 180 minutos Precisamos hoje consolidar mais um degrau para poder chegar na tão sonhada final De 14 e de 21, sobretudo, que é a disputa do título mesmo, de fato É claro que no jogo passado nós tivemos uma questão de um erro da arbitragem que prejudicou muito Eu acho que hoje é um jogo que tem uma conotação um pouco mais diferente Porque nós já estamos vacinados com relação àquele jogo de Santo Antônio Eu acho que a equipe vai entrar com tranquilidade Prisando e pregando a posse de bola Para que a gente construa o resultado de maneira gradativa Mas eu sou otimista e sempre vou falar o placar que me vem no coração E hoje eu vou apostar mais uma vez 3x0 Olha, sem dúvida, hoje nós estamos falando aqui de um sonho Que começou a ser construído há 40 anos atrás Nós tínhamos grandes atletas Inclusive o meu sogro disputou 3 intermunicipais para Santa Luz E hoje está na arquibancada junto com a sua época Seus atletas da época, seus contemporâneos de 60 e 70 anos de idade Que hoje torcem para a realização desse sonho que começou lá atrás A cidade está com a atmosfera muito boa Os torcedores contagiados, esperançosos Querendo, desejando esse título E é um ano especial para o esporte ilusense Nós temos Carlos aí, centroavano do Atlético Mineiro Que ergueu a taça da Copa do Brasil Vai para a Libertadores Seleção Sub-21, a pré-olímpica Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento Para poder estimular sobretudo a nossa juventude Que o esporte é um caminho que transforma Que inclui de maneira social Que faz com que as pessoas possam ter uma ascensão profissional E transformar seus sonhos Então eu quero que esse exemplo aqui que está hoje em campo Que possa disseminar nos quatro cantos do município Para que nós tenhamos futuros jovens, promissores e talentosos Que nos representem de campo Que possam trazer muitas alegrias Como essa seleção está nos trazendo